Agora, cancerianos. Lá vamos nós. Vamos ver, Lulu. Nossa. Vamos embaralhar melhor. É. Semana passada. Deixa esse ratinho perdido aí, vai. Essa cobrinha. Foi uma cobrinha e foi pedra, né? Agora pra gente. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Eita. Cartas maravilhosas, porém. Tanto perigosas. Que bom, é mesmo? Observa, tá? Canceriano e canceriana, que tu está nos assistindo nesse momento. A probabilidade de você engravidar é incrível. É. Ai. Meu Deus. Então assim. Eu já tenho um, tá bom, mas? Mas assim, é. Nossa senhora. Se meu marido não tivesse resolvido a questão, estaria preocupado nesse momento com a tortura que eu estou hoje. Não. Pelo amor. Ele não é, não. Deu até sua dor agora. Porque eu sou o seguinte. Vamos lá. Ei. Ave Maria. Independente das cartas aparecerem aqui nessa conjunção, muitas coisas positivas para os cancerianos nessa semana e na semana que vem também. Como a semana começa na quarta, tá? Eu falo de trabalho, tá? Eu parte de trabalho. Tá. Porque assim, tem uma fluidez muito forte, uma situação que estava emperrada vai acontecer e vai ficar muito bom pra você. Ai, que bom. De repente uma situação que você nem esperava mais, uma surpresa incrível chegando na vida dos cancerianos, tá? Haja com responsabilidade dentro dos seus relacionamentos. Evite a infantilidade. Sabe aquela coisa de... Ah, não. E haja realmente como um adolescente apaixonado pelo seu parceiro e sua parceira que tudo vai ficar muito bem. Se você não tem ninguém, é provável que você, além de encontrar, você pode reencontrar uma pessoa. Uma pessoa lá de trás. Aí vai estar lá sozinha, sozinha, beleza? E reencontra um grande amigo, uma grande amizade, uma pessoa que se foi e que pode te trazer bons, fluídos e surpresas agradáveis. Como o canceriano adora um passado, né? Adora, né? Nossa, é uma novela. Mas assim, pra saúde, tranquilidade e positividade também pra você, canceriano. Que bom. A recuperação pra quem tá dodói aí também. E emprego pra quem tá procurando. Carta dos peixes aí. Dos peixes, emprego, amigos ajudando a conquistar o emprego. É legal, hein? Bom, ufa! Eita, semana linda. Aproveitemos, canceriano. Aproveitemos. Muito bom. Vamos lá então, ótima semana, linda semana pra você de câncer. Tchau, tchau.